O escritor Antônio Moreira lançou ontem no Colégio Santa Clara em Campinas a segunda edição do livro que contém ensaios sobre a história do bairro. Para quem viveu os tempos de ouro da antiga Campininha, ficaram lembranças que o tempo jamais conseguirá apagar. Eu passei a melhor fase da minha vida em Campinas, eu vim com 16 anos para Campinas, morei aqui quase 50 anos, morei na Vila Operária, no centro de Coimbra, no centro de Campinas e me apeguei, é a minha segunda terra. Lugares ainda preservados como a Praça Joaquim Lúcio e a Igreja Matriz mantém vivos a história de Campinas, berço de Goiânia e que este ano completou 201 anos. E com o intuito de registrar histórias vivenciadas individualmente por várias pessoas no bairro, o jornalista e escritor Antônio Moreira lançou ontem em Goiânia o livro Campininha das Flores, biografias e ensaios. Mais de 50 anos vivendo em Campinas, comecei a fazer amizade, ganhar confiança dos campineiros e veio a ideia de registrar então a memória desse povo falando desse bairro mais importante de Goiânia. O local escolhido para o lançamento do livro foi o Colégio Santa Clara, o que segundo o autor teve uma motivação especial. O Colégio Santa Clara acaba sendo o coração de Campinas, porque foi fundado em 1921. Campinas era um pequeno arraial e a família campineira quase toda educou seus filhos no Colégio Santa Clara. Então ele tem um vínculo muito forte, é a raiz de Campinas estar no Santa Clara, na igreja matriz. Esse não é o primeiro livro escrito por Antônio Moreira com a temática voltada para Campinas. A primeira edição foi mais um depoimento, uma coleção de depoimentos de campineiros. Agora nós fizemos a revelação da história das famílias. O primeiro teve 90 depoimentos, 90 campineiros, agora estão com 300 famílias relatando suas vidas. Em Campininha das Flores, biografias e ensaios, o leitor poderá conferir relatos que mostram que o campineiro é diferente. O campineiro preserva, ele preserva aqueles costumes dos avós, dos pais e tal. Apesar de hoje estar a cidade globalizada, um comércio muito efervescente, mas ele ainda tem amizade. O sujeito não visita o outro, ainda tem as prosas, ainda tem os causos. Então o campineiro é emblemático, ele é diferente, ele preserva, dos ancestrais dele, esses costumes antigos.